Olá meu povo, tudo bem com vocês? Cigana Kelly, mais um vídeo aqui no nosso canal, no YouTube, sejam muito bem-vindos! Se você já é inscrito no canal, esteja sempre em minhas preces. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, curta o nosso vídeo, compartilhe, comente, porque isso é muito importante. A simpatia do dia de hoje é uma simpatia para você trazer qualquer pessoa afastada de você. Indiferente de onde esteja essa pessoa, essa pessoa vai começar a pensar em você ali com os pensamentos, 24 horas em você. E vou te falar uma coisa, gente, já ensinei essa simpatia e ela funciona muito. Então, é coisa muito simples, qualquer lugar do mundo que você tiver, você vai conseguir fazer essa simpatia. E eu vou te passar os ingredientes agora, mas antes de te passar os ingredientes, você quer uma consulta de tarô por WhatsApp Evidências, agendar sua análise para trabalhos espirituais, o meu contato de WhatsApp está aqui na tela, é só você passar uma mensagem lá e agendar o seu horário. Se você quer falar comigo por telefone, meu telefone está aqui do ladinho, 091-17-7878-7881. Tarô por telefone, é apenas R$4,99 um minuto, eu espero a sua ligação para eu te atender, tá bom? Então, esses foram os recadinhos de hoje. O que você vai precisar para fazer essa simpatia, gente? Você vai precisar de uma forma, uma forminha de alumínio que possa ir ao forno, pode ser de alumínio, pode ser de vidro, independente da qualidade da sua forma, desde que possa ir para o forno. Uma batata, ó, batata, acho que é inglesa o nome dessa batata, cortada ao meio, um papel em branco sem linhas, tá? E um papel para assar. Pode ser papel alumínio e pode ser papel para assados também, tá bom? Não sei qual vai ser o papel mais fácil para você achar. Uma simpatia muito simples, o que você vai fazer com a sua simpatia? Vai trazer para você qualquer pessoa que esteja afastada, tá bom? Então, o que você vai fazer, ó? Você vai pegar a caneta, papel em branco, você vai escrever o nome da pessoa no papel sete vezes a caneta, né? Escreveu aqui o nome da pessoa sete vezes a caneta, ó. Escreveu, dobrou o papel, pegou uma parte da batata, colocou, pegou outra parte da batata, juntou, ó. Uniu as batatas. Agora você vai pegar o seu papel alumínio ou o seu papel de assados, tanto faz, vai embrulhar essa batata. Olha, embrulhou a batata, colocou na sua forma e o que você vai fazer agora? Pulo do gato dá simpatia. Você vai pegar essa bandeja com a batata e vai levar ao forno por 30 minutos. Pode colocar aí 120 graus, 180 graus, não tem problema, gente. Isso daqui é só para fazer com que a batata asse, sabe? Aquela famosa frase, a batata está assando, nesse caso aqui da simpatia, o que vai acontecer? A batata vai significar a cabeça da pessoa e você vai pedir para que essa pessoa pense em você imediatamente, para que essa pessoa fique ali com a cabeça quente, pegando fogo, pensando em você, querendo te ver. Enquanto essa pessoa não vier até você, ela não vai ter sossego, a cabeça dela não vai parar de pegar fogo, não vai parar de ficar incomodando ali com os pensamentos em você. Ah, cigana, mas isso daí não é coisa que se faça. Gente, só quem ama de verdade sabe lutar pelo seu amor, não é verdade? Então a gente não discrimina quem faz simpatia, não. Porque na verdade todo mundo um dia vai passar por uma coisa dessa, vai querer fazer uma simpatia mais cedo ou mais tarde. E essa simpatia, muito antiga cigana, vai te ajudar bastante. Depois que você tirar a batata do forno, ela ainda, ó, ela ainda assim embrulhadinha, o que você vai fazer? Você vai deixar numa praça. Cigana, não tenho praça perto da minha casa, em qualquer lugar que tenha mato, que tenha plantas. Pode ser em um terreno, não pode ser terreno que tenha lixo, essas coisas não, tá? Tem que ser um terreno ali que tenha terra, que tenha alguma coisa. Não enterrar em um vaso de planta, em um jardim ou no seu quintal. Indiferente, você pode enterrar aqui essa batata, tá bom? Então, essa foi a minha dica do dia. Eu espero que você tenha gostado da nossa simpatia de hoje. Eu espero você no nosso próximo vídeo. E quero te convidar também pra você ser membro, pra você se tornar um membro aqui do canal. Você vai clicar nesse botãozinho aqui embaixo escrito seja membro. Você vai pagar uma mensalidade por mês, pode pagar por quanto tempo você quiser. Você vai ter acesso a descontos na sua consulta. E você também terá vídeos, rituais, gratuitos, exclusivos, consultas de tarot, exclusiva para membros, aqui no nosso canal, tá bom? Vai ser muitas coisas boas pra vocês que são membros do canal. Então, eu te espero. Ótimo dia, ótimo mês, muita luz na sua vida. Opsá, laroiê e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!